O meu marido passou o final de semana todinho farreando, daí quando chegou em casa veio tirar uma ondinha da minha cara Dizendo que tava pegando abuso de mulher feia, que não tava querendo nem olhar na minha cara mais Que eu já tava toda engiada, toda enrugada, caspelanca, tudo caindo Tava parecendo com aqueles restos de feira Eu aqui lavando roupa e só ouvindo as gracinhas dele Ele continuou dizendo que passou o final de semana todinho carnavinha, tudo durinha Que eu não me cuidava, que eu só merecia, era isso mesmo Fui falar pra ele qual é o seu problema comigo, quer dizer que você passa o final de semana todinho farreando Chega dentro de casa querendo tirar onda com a minha cara, é? Pois isso agora não vai ser problema não Peguei as roupas dele, botei numa mochila e digo Bora, casca e fora daqui de dentro de casa agora Aqui você não fica mais não, não é assim que você quer Ele pegou, bateu o pé no chão, meteu o tapa na mesa e disse assim Quem vai sair daqui é você, porque a novinha que eu arrumei, ela é quem merece ficar dentro dessa casa Fui e disse pra ele como é que é a história, meu camarada Peguei as roupas dele, sacudindo no meio da rua Aí ele veio e me pegou pelo braço Ela foi dizendo, você tá pensando o que? Você tá falando é com um homem Ele apertou meu braço, eu risquei a luminose, saí correndo atrás dele Ele correndo na frente ou correndo atrás E pra ele, vai ficar com a sua novinha onde você quiser Aqui dentro dessa casa você não pisa não Me diga aí gente, o que vocês fariam nessa situação? O que vocês fariam nessa situação?